Você gosta mais de cantar, de interpretar, você gosta mais de fazer melodia? Eu faço um montão de coisa, eu gosto de tudo que eu faço, mas você tem um predilecimento pra poder fazer as suas coisas? Ah, pô... É boa cara, né? Hã? Eu falo absurdo, boa cara, pô! É a cara mais gelavada do mundo, assim. Às vezes a pergunta é tão simples. Na real assim, pô, eu cheguei pela música, né? Mas o teatro também chegou um pouquinho depois, foi muito perto uma coisa da outra. E eu comecei a perceber mesmo que a parada, a matéria-prima do artista é a sensibilidade, né? Tanto faz na música quanto faz no teatro, na televisão, no cinema, enfim, onde quer que a gente esteja, mas o bagulho é sensibilidade, né cara? E da mesma maneira como a galera fala aqui, pô, não foi eu que escolhi o teatro, né? Foi o teatro que me escolheu. Eu fico feliz também que o humor tenha me escolhido também, porque eu gosto. Eu faço humor. Eu gosto de cantar, sabia? Claro, mas tu... Eu fiz uma música pro Biricotico. Fiz uma música... É o quê que é? Me dá qual... Eu fiz uma música pra você. Ah, mas... Eu vou aproveitar pra trazer um negocinho. Me dá qualquer tom aí que eu vou errar mesmo. Me dá aí, qualquer tom. O que é? 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 É,め e cheirar... O que é? A graveta dele que é pra ele melhorar. Gostei, gostei... Obrigado, isso é sucesso. Tô se pra você, isso é pra você comer, tá quentinho ainda. 朋ad Khair. e já ficou rouca, perde a voz, né? Assim, hein? Pô, pra caramba. Tem que cantar fazendo o... Pay break? Play back? Play back? Agora é bonzão que tem essas paradas, pô. É VS, né? Pô, bota a parada lá e vai só... Só na dublagem. Com licença! Com licença! Tudo bom, gente? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Como é que você? Que doloroso! Caraca! Tô muito forte! Olha o chapéu, chapéu! Desculpa, perdão, perdão! Foi, meu saldo! Cuidado, isso aí é o Chapoca. Simpatia em pessoa, mas se bobear, ele vai pegar um cascalho. Fica ligado, né? Começa a me queimar com os outros, não, Gogo. Não liga pra ele, não. 7-1, 7-1. Deixa eu falar, seu... Seu Sérgio, eu só tava vindo aqui... Porque, assim, eu agora tô... Tô no mercado novo, entendeu? O mercado, assim, da música agora. Tô ensinando os grandes cantores agora a encontrar o potencial dobrado, entendeu? Potencial vocal dobrado através dos meus exercícios que eu criei exercícios vocálicos até o Sione. O Sione, por exemplo, tá me seguindo agora, Sione. Mandei pra ela o pacotinho com os vídeos, ela tá fazendo cinco vídeos, cinco exercícios. Ela foi homenageada pela Mangueira até... Vou dar um exemplo aqui pra ele, tá? Eu vou fazer atividade, exercício, e você, senhor, por favor, repete depois de mim, tá? A primeira delas é o... Qual câmera? Eu tô essa aqui? A primeira delas é o famoso beijinho de coco. Qual é? Porque aí... Isso. Porque aí movimenta essa arcada aqui, ó. A salsada. E aí já facilita. Quando você abrir a boca pra... Cantar já vai... A voz já vai sozinha. Bom, bom. O segundo deles é o lingual. É o lingual. Qual é? Aí você vai... Isso pra você fazer, não. Não? Porque aí, quando você tá cantando aqui, ó, a língua, ela pega aqui no céu da boca, entendeu? E aí o som, ó, já vai ecoando. O que foi isso? Que controle, hein, meu? Tô casado. Ah-ha!